Olá, sejam bem-vindos ao Culturando, eu sou Rosa Familiar e hoje estou num sítio muito especial, estou na Granja, na Praia da Granja e bem acompanhada pela Mónica Mesquita que traz hoje aqui as doces intimidades dela, ou seja, um livro de poesia que vai ser apresentado no American Club aqui da Granja daqui a pouquinho. Olá Mónica, bem-vindo ao Culturando, hoje num sítio tão belo que é o mar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Culturando aqui à Praia da Granja e a mais uma apresentação do meu quinto filhote poético de papel, doces intimidades. O que é que significa para ti estar-se aqui pertinho do mar? Olha, é um elixir, é um elixir para a alma, um elixir para o coração, porque eu sou apaixonada pelo mar. E trazeres aqui o teu livro, este Doces Intimidades que tens aqui na tua mão, este é o teu último livro, o quinto livro, aqui há um sítio que também recebe muito a poesia, que é o American Club, é um local muito de cultura e que tu costumas frequentar nas tertúlias poéticas e hoje em especial nas folhas de chá. Sim, hoje em especial nas folhas de chá. Eu também sou apaixonada pelo espaço do American Club, o Jô também é uma simpatia, sempre nos recebe com carinho e com amor e amizade, com simpatia e eu sinto-me feliz, sinto-me feliz porque o Folhas de Chá também foi como eu comecei também nas declamações e a conhecer também muitos outros poetas que agora são meus amigos e amigas. Um beijinho também para as folhas de chá da Maria Lassalete e da Fernanda Cabral, são duas pessoas que também fazem tudo pela poesia. E Mónica, o que é que vamos ter na apresentação deste livro? Na apresentação deste livro eu vou falar um pouco sobre ele, embora não querendo desvendar muito porque pretendo que os leitores leiam e se sintam bem, despolete neles emoções prazerosas e vamos ter então a atuar, portanto, dois elementos do grupo, Mulheres da Eira, Aminda Araújo e a sua filha Catarina Araújo e vamos ter também, isto na primeira parte do Folhas de Chá, vamos ter então a apresentação do Doces e Intimidades, a falar também um pouquinho do meu livro e da minha pessoa, a poetisa Adelina Santos. E também vamos ter algumas declamações e eu tenho esse privilégio também de poder dizer a poesia da Mónica e é sempre muito bom. Mónica, falando um bocadinho do futuro, as tuas tertúlias poéticas e falamos dos afetos está já já aí? Sim, no próximo sábado, 20 de julho, aliás eu aproveito para convidar a todos para virem assistir à sétima tertúlia poética dos afetos, onde cada um pode mostrar e demonstrar a sua arte, independentemente de ser poesia ou não, pode ser prosa, pode ser pensamentos, pode ser pintura, fotografia, música, o que cada um desejar. E vamos ter também algumas surpresas e uma ofertazinha especial. E já agora onde é que fica para quem nunca foi poder aparecer? O auditório da Junta de Freguesia de Campanhã fica na Rua Ferreira dos Santos, número 57, em Campanhã, Porto. E para terminarmos, irmos ali para o American Club, que já nos aguarda para esta apresentação do livro. Projetos futuros, já existem aí alguma coisita na manga? Sim, existe, existe, mas isso eu para já ainda não vou desvendar, só um próximo livro, talvez, mas vai abraçar outros temas. Mónica, obrigada, nós vamos ficar aqui na granja, vamos até o American Club acompanhar a apresentação destas doces intimidades de Mónica Mesquita, um livro de poesia que se quiser é muito simples, basta procurar por ela nas redes sociais e conhecer mais esta autora. Mónica, obrigada, obrigada, obrigada.